A CIDADE NO BRASIL 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 Oi, como é? Will é? Por que você fala no japonês? É... Por que você está no japonês? Vamos falar em português Eu estou no japonês Como acabei de falar E dessa vez vim de bicicleta Trabalhão pra trazer 15kg de bicicleta E... Carreguei na mão Por que não tenho carrinho nem nada ainda Eu estou precisando comprar um Só que como não tenho carrinho Então eu fui levando na mão A bicicleta e mais a minha mala Que está pesado pra caramba também Por sinal Mas hoje Eu estou indo pra um aeroporto Militar E tem um museu Museu de aviação Então... Vamos pra Lara agora De bicicleta ainda Vamos ver se eu encontro o lugar certo né? Eu estou com o GPS aqui Espero que o GPS funcione na hora né? Mas vamos ver Pode ser que não funcione né? Tá vendo aquilo lá? É um estacionamento de carro E ele funciona como um elevador assim né? Aí tipo Pega um carro Joga pro lado assim Aí desce de cima assim Era legal se eu visse algum carro subir na entrada Mas pode ser meio difícil né? O cara digita uns números lá Aí vai escolher o carro Tipo O carro tá o número Aí ele desce lá e... Ele tira o carro Mas acredito que tem que botar uma senha lá né? Porque se não qualquer um vai lá e mete no carro do outro Mas é... Interessante isso daí né? Pra economizar espaço os caras inventam essas coisas aí É... Tem umas coisas interessantes que eu acho aqui no Japão Porque... Não sei se dá pra perceber Não tem calçada Ó Tá vendo? Não tem calçada aqui Assim... Tem alguns lugares que tem também né? Mas... É... A maioria dos lugares assim Onde que é muito estreito Eles não fizeram calçada Então... Aí o pedestre tem que ficar andando assim no cantinho né? Mas os carros sempre desviram né? Porque... Eles respeitam bem assim... As leis de trânsito né? Aqui... É mais um tipo de calçada De calçada não né? Com um acostamento aqui né? Ó... Tá vendo? Tem um risco aqui no chão E... É só isso que divide Entre os carros e pedestres Esse risco aqui no chão Liguei aqui numa rua mais padronizada ó Tá vendo? Agora dá pra... Dá pra ver fácil aqui ó Que tem um paralelopípedo Dividindo A calçada onde que eu tô andando E a rua aqui do lado E... Aqui como é jeito britânico né? Então... Eu ando do lado... Esquerdo Tem que pensar um pouco E... É assim... O Japão não costuma ter ciclovia não viu? Apesar de... O que as pessoas acham né? Tem que ter ciclovia Pra diminuir acidente de trânsito O que essas coisas Eu acho que... O que tem que melhorar É o bom senso das pessoas Que dirige Na hora que você dirige Você tem que pensar que você tá com Praticamente uma arma na sua mão né? Você pode matar alguém né? Atropelando Então não pode ser imprudente né? Para... Passar em sinal vermelho Não dá seta Que nem no Japão Aqui se anda na calçada e na rua né? De bicicleta Então... Que nem esse carro aqui ó Eles sempre param Olham direitinho Esquerda, direita Atravessa Nem por isso não tem acidente de trânsito aqui né? Mas é bem menor né? O pessoal aqui Pode ver que não corre né? Não tem excesso de velocidade né? Mesmo porque o Japão como... É um país Que não tem muitos problemas Sociais né? Tipo crime Essas coisas Então eles pegam mais pesado né? No... Na legislação de trânsito né? Então tipo Dirigir embriagado É prisão Não tem... Não tem essa daí Ah... Não tem... Não tem carro Táxi é muito caro Quer dizer Não tem trem E nem ônibus Táxi é muito caro Tipo as baboseiras né? Que o pessoal fica inventando Só pra dirigir bêbado Ó... Tá vermelho aqui Não tem carro Mas eu vou esperar Porque... Eu vou fazer De acordo com a realização daqui né? Tem países que nem... Nem isso dá né? Tá verde pro pedestre Mas mesmo assim O pedestre não tem vez Mas aqui tem Tá verde pro pedestre Então é vez do pedestre passar Eu tô falando de calçada Porque... Eu acho que É um desperdício de dinheiro Você fazer uma calçada mais alta Que a rua Sendo que dá pra fazer desse jeito Aqui assim ó... Tão simples Economiza material E... Tem bueiro Ó... Porque... Dá uma olhada Aqui ó... Ó... O bueiro fica aqui do lado assim Nesse caso né? Tem outros tipos de bueiro também aqui no Japão Mas no caso tem bueiro A água escorre muito bem Gasta menos material E ainda evita que os carros entrem né? Na calçada assim Onde que não quer né? Porque tem divisão né? Então... É isso... Ah e não precisa ficar rebaixando né? Não teve nenhuma rua Que um cadeirante não poderia passar aqui Porque... Como não tem menos... Tem economia de material Ó... Tem sinalização pro cadeirante Pro... Pro... Deficiente visual E o cadeirante também consegue passar Então... Ha... Ponto pros japoneses né? Então... Vamo pro aeroporto lá Ok? A gente foi apurado Pronto, cheguei Está sendo a bicicleta E... O museu é esse aqui É... Parece que a entrada é gratuita Bom motivo pra vir pra cá E... Vamo dar uma volta aqui Ó... Tem uns radars Uns mísseis Avião Um helicóptero aqui né? Vamo ver o que tem mais lá dentro Olha como que é a turbina aqui do avião O avião é uma turbina só Na verdade né? Ó... Porque... Aqui inteira a turbina assim Entra no ar pela frente assim E joga pra trás né? Então o avião é... Pura turbina Turbina e tanque né? Praticamente Não é atoa que é rápido né? Ó... Ó... Ó a turbina aqui Entra... Entra de um lado e joga pro outro né? É louco Ó... Bem... Eu sou o próximo que aqui no avião Aqui ó... Ó... Como que é a cabine aqui dentro É bem apertadinho Controle... Milhões de controle... Retrovisor pra fazer aqui ó... A baliza né? Trem de pouso... Trem de pouso... Trem de pouso... Trem de pouso... Turbina aqui... E aqui tem uma turbina... Assim por dentro né? Tem outra... Tem outra... Nu... Mia... Olha... É... E aí... Tem outra... Trem de pouso... Trem de pouso... Ficou louco... Trem de pouso... Trem de pouso... Trem de pouso... Eles falaram que era proibido filmar, então eu não filmei Eu só mostrei mais ou menos como que era Pra quem gosta de avião, vamos colocar o parafim Se estiver aqui por perto, dá uma passadinha aqui que é bom Então, nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau